A mordida pode mudar a vida de vocês pra sempre! Ah, papá! Ah, parece interessante. Se der certo, obteremos êxito. Ah, os dois comeram, fudeu! Que que houve? Ui, ui! Vocês estão sentindo alguma coisa estranha em seus corpos? Já, papá! Gostou ruim? Eu avisei! Sabor horrível! A gente já escutou, tia papá! Não reclamem depois de comerem tudo, hein? Ah! 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 Obrigado.